Hoje é dia 29 de 5 de 2024, estamos aqui na live de maio, praticamente entrando no último mês da décima temporada, décima imersão, e um aprendizado aí que eu acho que a gente vai ter que levar é que quando tiver véspera de feriado, porque esse negócio de trabalhar à distância, eu só soube que ia ter feriado, quando eu fui marcar o negócio a mulher falou é quinta-feira é feriado, eu falei que feriado é esse, a gente fica totalmente, aí eu falei ah beleza e tal, então a próxima vez que tiver feriado na quinta, na última quarta-feira, aí a gente vai às terças, para evitar que a galera tenha problema, mas tudo bem, então é isso, então... Até porque esse hoje não é um feriado nacional, eu pensei que fosse, mas não é. Ah, não é não? Não. São alguns estados só, não são todos os estados. São Paulo é feriado? É, São Paulo é feriado. Ah, pois é. São Paulo é Paraná, Minas, Rio. É, todo mundo, né? Aí o... Bom, então, decisão tomada, dei uma... Queria ter uma opinião, né, porque hoje eu fui escrever a última versão do... Fui comentar a última versão. E na hora que eu botei a sequência dos livros, eu vi que não fazia sentido escrever sabedoria. Porque, olha só, se a gente quer fazer um negócio da ciência da inovação, né, o Administração 3.0 faz sentido falar de organização. Então, o Civilização 2.0 é óbvio que é sobre civilização. E a gente tinha que falar do Sapiens 2.0. Entendeu? E aí a demanda que o Sapiens 2.0 está tendo, porque aí a gente... Porque aí, na verdade, a abordagem, ela volta para a ciência da inovação. Entendeu, Wagner? Por quê? Porque quando a gente fala de... É... É... É felicidade e sabedoria, ou... É... Qualquer coisa nesse nível, a gente está, de alguma forma ainda, na banheira de piste da psicologia. Ou na banheira de piste da filosofia ética, ética filosófica. Mas quando a gente fala de Sapiens 2.0, e da necessidade do Sapiens 2.0 ter um novo modo de vida, né, que é isso que a gente está falando no livro, Tem um outro modo de vida, e o modo de vida mais responsável e mais sábio. Aí quando a gente diz... Ah, mas o Franklin diz isso também. Ah, o Seligman diz isso também. Tudo bem. Só que ele não diz do jeito que a gente está dizendo. Porque a gente está falando... De uma demanda do Sapiens por causa da nova civilização. É o nosso diferencial. E a gente não sai da ciência da inovação. Entendeu? Então foi essa a minha justificativa. E aí, cara, eu... Pra mim ficou muito... Fez muito sentido. E aí eu falo de sabedoria, falo de felicidade, mas o eixo central é o Sapiens 2.0. Óbvio que eu não vou explicar, né, que... Não vou entrar naquela conversa de civilização, não sei o quê. É uma coisa que... Ampação. Se o cara quiser, ele vai ler o livro Civilização. Entendeu? O que é que tu acha? Tá sem som. Até conversando na conversa com... Quando eu tive a conversa com você essa semana, a gente falou sobre esse nome, né? Aí até falei que eu estava gostando da mudança que você estava dando, e agora você veio para o Sapiens de novo, né? Que está certo. Nós estamos trabalhando com o Sapiens, certo? Eu concordo plenamente. Parabéns. Uma nova dimensão, nessa dimensão que nós estamos conversando agora, né? É. E uma outra coisa também que eu fiz e estou fazendo é que o livro que eu estava chamando de Escritos do Nepô, os Escritos do Nepô, e eu já o botei lá, vai ficar assim. Sapiens 2.0, Como Viver Mais e Melhor no Mundo de Centralizar a Dinâmica Inovador. Aí botei Versão Resumida. E o mesmo nome, o mesmo título, nos Escritos do Nepô eu botei Versão Completa. Então, os Escritos do Nepô é a construção toda, a bagagem toda, para chegar no livro resumido. Entendeu? Se o cara dissesse assim, cara, eu queria me aprofundar, etc. Agora lê a versão. Porque ali tem tudo. Toda a conversa, toda a discussão, todo o acompanhamento, todo o detalhamento, é o, digamos assim, é o manuscrito do projeto. Um é a síntese do projeto, o outro é o manuscrito do projeto. Como ele foi construído, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e aí o cara tem acesso àquilo tudo. E eu achei que fez sentido também. Porque se o cara falar, pô, mas não dá para falar mais, não dá para... Porque, Wagner, olha só que interessante. Se eu deixar o livro do jeito que ele está, sintético do jeito que ele está, só através de tabelas, eu peguei os chatbox e pedi para eles fazerem umas introduções. Mas basicamente tem as tabelas. Se amanhã você chegar para mim numa próxima mentoria e você falar, Nepô, eu peguei esse ritual rivotril aqui, apliquei num cara e tal, papá, mas eu acho que não está legal. A gente podia incluir outro. Cara, eu entro na tabela lá, boto na hora. Entendeu? Eu não vou... A atualização é rápida e eu não quero perder isso. Entendeu? Eu não quero perder a possibilidade de poder atualizar na hora que eu quiser. Então, aí você vai ter a coisa muito sintética ou a coisa muito extensa. O que a gente está conversando aí como possibilidade é que aquele PDF que vai virar o livro extenso, ele pode entrar no chat GPT e a pessoa pode fazer uma pesquisa ali dentro. só daquele PDF. Então, a pessoa pode consultar também. Dizer assim, o que o Nepô pensa sobre... Isso é interessante também. O que o Nepô pensa aí? O que o Nepô pensa sobre psicologia 2.0? Ah, o Nepô falou isso, falou isso, falou isso, falou isso, falou isso. Entendeu? Aí, dependendo do corte que a pessoa dá, o chat GPT vai dar o filé mignon para o cara. Eu não preciso fazer livro. Entendeu a malandragem? Porque o que acontece? Se fosse antes, no passado, eu pegaria esse livro que seria o sintético e desenvolveria ali toda uma... Como foi o Civilização 2.0? Uma trabalheira gigantesca e depois ele fica... Ele fica parado no tempo. Porque para depois fazer uma revisão num texto é muito complicado. Entendeu? Você mexe num parágrafo e tem que mexer num outro parágrafo. Você mexe na tabela e tem que mexer lá atrás. Aí a coisa complica. Está entendendo? O que é que tu acha? Eu acho fantástico porque, olha, sempre... Essa parte de pesquisa é a parte mais chata que você tem de procurar coisa e descobrir coisa em textos, etc. Hoje em dia tem vários mecanismos que você chega rápido no que você quer saber. E o que você está fazendo é uma pesquisa rápida. É um chat GPT do recurso. É rápido na resposta. Onde você quer procurar. Acho que é válido, claro. É. A síntese ele não vai conseguir funcionar mais. Ele não vai conseguir fazer a síntese que eu fiz da tabela. Então, se ele não pode fazer a síntese da tabela, tenho eu que fazer. E tem que ser uma coisa que eu consiga fazer de maneira muito fácil. e do ponto de vista do texto mais complexo, ele vira um banco de dados. Tem o registro o registro completo que o cara pode querer ler tudo. Sei lá, um pesquisador, alguém mais assim aprofundado quer mergulhar naquilo, beleza, mas o cara bota um banco de dados. Aí eu mesmo posso dizer, o cara chega pra mim, Nepo, você não quer fazer aí um texto pra gente sobre psicologia 2.0? Aí eu vou lá no chat GPT, no chat GPT do Nepo, por favor, crie um texto aí sobre psicologia 2.0. Aí ele vai lá, aí eu vou dar uma revisada e entrego pro cara, sei lá, duas horas depois hoje eu entendo pra ele o texto. Tá pronto, né? Por isso que eu chamei mais ou menos um chat GPT do Nepo, a gente, são trabalhos seus que vão rapidamente você captura ele no sistema. Se a gente continuar, que provavelmente vai continuar, né? Vai continuar. Desenvolvendo o livro até o final de setembro, que vai ter o final do ano, esse livro que a gente tá fazendo, se a gente vai fazer isso, todo o material que a gente tá escrevendo vai entrar nesse PDF. Aí a gente vai ter um materialzão completo pra colocar lá pra brincar. Então a gente precisa... Nesse encontro vai ser em setembro, né? Vai ser em setembro. Vai ser a última... o último fim de semana. Inclusive, o que vai mudar vai ser o lugar. Porque o Fred, amanhã até confirmei com ele, vou caminhar com ele amanhã, e o Fred, ele tem um antiquário, e tem um bar dentro do antiquário, que fica ali perto... Que fica ali perto... Fica ali perto do Parque Nacional. Fica daqui de casa 10 minutos caminhando. Então... E ele botou uns quadros meus pra vender lá no antiquário dele. Ah, tá bom. E aí já tem o clima lá propício. O botiquim foi legal, mas ali vai ser diferente. E vai ter mais gente, né? Porque naquele... Naquele ano passado, a minha rede aqui já aumentou, né? Vai aumentando aos pouquinhos. Sem pressa também, né? Não tenho pressa de aumentar a rede, não. Mas tá aumentando aos poucos. Bom, então é isso, cara. A novidade em relação à live, geralmente a gente fala do livro, né? Então a novidade é essa. Outra novidade que a gente teve no livro foi duas coisas. O ritual Rivotril. Deixa eu falar aqui do... Deixa eu botar ele aqui. Então as novidades foram as seguintes. Eu fiz uma tabela sobre o ritual Rivotril. Que não tinha. E fiz uma tabela final de conclusão pro cara falar assim. Cara, olha só as referências que a gente tem pra ver se você tá com uma taxa de sabedoria mais alta. Vamos lá. Aí botei a tabela final. Deixa eu pegar aqui. Eu falei muito rápido no artigo de hoje. É, você falou sobre isso sobre a fim de hoje. Eu também. Eu me lembro. tabela comparativa entre uma vida mais sábia e uma vida menos sábia. Podia até botar aqui. Como tá na ordem. Melhor botar menos menos sábia e uma mais sábia. Então aqui, por exemplo, botei, né? Pensamento mais no curto do que no longo prazo. Essa é a menos sábia. Pensamento mais no longo do que no curto. Mais afetada pelos contextos conjunturais, menos afetada. Menos controle sobre as reações emocionais, mais controle. Mais guiado pela mente primária, mais guiado pela mente secundária. Nenhuma preocupação. Pouca preocupação com o legado, maior preocupação. Baixa taxa de bom TRC, alta taxa. Tendências ao vitimismo e à reclamação. Tendência ao ativismo e à superação. Ambiente, moradia e trabalho confuso, com baixa taxa de operacionalidade e com poucas modificações no tempo. Isso é novidade, botei hoje. Ambiente, moradia e trabalho organizado, com alta taxa de operacionalidade e com modificações constantes no tempo. Eu tive na casa de um amigo meu, ele se mudou e eu fiquei olhando ali, tentei ajudar, não sei do que, e eu vejo aqui como é que eu tenho arrumado a minha casa e como é que ele está se relacionando com a casa dele. Claramente, você vê que a mente dele está totalmente não consegue, a mente secundária dele não está funcionando direito. Entendeu? Você olha para casa, então, se você puder olhar para a mesa de trabalho do cara que você vai fazer mentoria, você já tem mais ou menos a noção de como é que está a mente secundária dele. óbvio que você pode ter aquele cara também que arruma tudo e aí tem toque, que não é isso que eu estou falando. É a rotina saudável de estar sempre melhorando. E a outra pouco disciplinado ou com uma disciplina tóxica que não vai sendo aprimorada no tempo e a outra é uma disciplina saudável. Isso fecha a conclusão final do livro. Essa é a tabela final. E os rituais rivotril. Eu não sei se chegou a ver. Eu escutei. É, o ritual rivotril, ritual rivotril. Você falou hoje de manhã. É. Hoje na manhã. É. Aí tem aqui a coisa... Eu tenho trabalhado nesses rituais e isso aqui realmente ele desce. A gente fala as atitudes, os princípios. Aí vai descendo. E aqui tem as referências. Eu não vou botar aqui que tem que se exercitar, que vai ter que fazer uma dieta saudável, de alimentação. Eu não vou entrar nisso. Mas parte do princípio que isso... Cuidado com a saúde, essas coisas, faz parte ali das atitudes. Então, cara, a coisa está saindo. Por incrível que pareça, está saindo. E eu confesso para você, cara. É... Tem sido um desafio e tanto. Porque eu nunca tinha lido tanto sobre esse assunto. Nunca tinha me aprofundado tanto sobre isso. Né? e... E aí tem a melhoria da leitura, tem a melhoria da avaliação da leitura, tem a melhoria do final da semana. Estou sentindo assim, claramente, que a minha mente, depois que eu comecei a usar esse nosso método, a minha mente está muito mais afiada, Wagner. Está incrivelmente afiada. É incrível. nas mínimas coisas. Toda hora eu estou arrumando, toda hora eu estou ajeitando, toda hora tem alguma coisa aqui que eu dou uma melhorada. Isso é... sensação é muito positiva. Isso é um treino, né, Nepo? Porque eu também... Você está falando, eu também nunca tinha observado muito sobre essa parte do... Então, vai desde o que você fala, desde a romaca. Eu já tinha leído isso há muito tempo, só que eu nunca pratiquei. E agora a gente está começando a conversar, eu falei, puxa, isso é realmente... Você fala do edicai, né? Isso é... Isso realmente é importante e ela vai... Ela vai potencializando sua mente. Incrível, né? Você fala, e coloca as três coisas boas do dia. Presta atenção logo na manhã quando você está arrumando a tua cama. Deixa as coisas de quarto em ordem. você vai criando um ritual de não deixar as coisas para lá. Às vezes eu vou deixar alguma coisa para lá. Espera aí, deixa eu fazer. Deixa eu fazer, depois eu sigo. Então, isso parece que vai educando a sua mente a fazer isso, né? Porque você falou, estou com a mente muito mais. E parece que ela vai expandindo. É verdade mesmo. Eu comecei... Eu comecei há pouco tempo, mas estou fazendo. Mas está sentindo? Estou vendo a diferença. Está sentindo? Estou sentindo a diferença também. Parece que expande a mente. tudo que você olha dá um clique diferente. Estou gostando muito de fazer isso. E agora eu comecei a fazer para mim aquelas três perguntas. As três coisas que deixam você feliz. Fiz com o cara outro dia também. é engraçado a reação. É muito legal. O que ele falou? Ele falou sobre a família dele, que ele tinha feito um negócio com a família, depois ele falou um negócio de trabalho, mas com uma ideia nova que ele teve. e aí no final ele falou que o funcionamento tinha notado o que ele tinha feito. E ele gostou de responder essas três perguntas. Ele assustou no começo, aí ele ficou pensando, 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 e ele falou, família, trabalho, uma coisa nova que ele estava fazendo. e eu também gostei da resposta, porque eu falei, pô, sai da mesmice, porque geralmente você fala em dois. Você fala, quais são só as dois? Até em startups usam muitas palavras. Quais são só as dois? Aí o cara vem e já vem com os problemas. Então você muda o canal e fala assim, fala das coisas boas. Depois o problema vem, tudo bem, é depois. Mas primeiro abre, abre o caminho, relaxa. Parece que é um relaxamento. Depois começa a falar sobre, sobre o que vem mesmo, o que vem é problema. Estou lá para também encalando, problema azurba, como diz o Shinya Shik lá. Tem que, tem que, tem que fazer essa, essa ali. Ali você falou do Shinya Shik outro dia, você não falava o nome dele direito, você sabe que eu fui aluno do Shinya Shik na década de 90, pelo amor de Deus. Roberto Shinya Shik, quando ele, quando ele falou um livro sobre felicidade, sobre uma coisa de feliz, a gente fazia um curso lá na, eu trabalhava na Mercedes e ele foi na Mercedes fazer um curso para supervisores e gerentes, etc. E eu fiz o curso com ele lá atrás, década de 90. Até esse tempo, né? É, uma coisa que eu percebi, assim, na, nessa atividade das três coisas, uma das coisas que eu percebi, que é a seguinte, claro que tem encontros, né? Às vezes eu dou top para encontros, mas, assim, uma coisa que eu estou valorizando muito é a minha proatividade. Então, por exemplo, agora, por exemplo, a menina lá da, eu comentei isso, a menina da imobiliária me mandou o negócio para pagar o aluguel. Sim. Paguei na hora. Podia passar até o dia 5. Eu falei, cara, puf, paguei. Proativo. Tinha que ir no médico, fui lá, marquei o médico, saí do médico, já marquei o outro exame. Aí, um amigo meu cancelou a caminhada. Eu falei, cara, vou fazer o exame de sangue agora. E, puf, fui no hospital, fiz o exame de sangue, virou top. Então, eu já percebo que quando eu desenrolo os problemas, é top. Entendeu? Não deixo que... Porque a mente fica, ih, eu tenho que resolver aquilo, ih, eu tenho que resolver aquilo, ih, não posso esquecer de pagar o aluguel. O cara, já paguei. Tinha que fazer o exame. Tinha que fazer o exame, já fiz. Aí, vira top. Aí, você percebe o quanto isso te faz bem. Não procrastinar. Né? E, mil coisas, eu tava, vou mandar aqui um, umas fotos pra minha prima, hoje. Priminha, me dá o endereço aí. Aí, ela me deu o endereço, puf, já fui no correio. Já resolvi lá no correio. Hoje mesmo, já mandei. Se eu somar tudo que eu fiz, aí, o que que acontece? O que era top há duas semanas, já não é mais top hoje não, cara. Eu já tô com top progressivo. tem o que eu sinto também que essas coisas ficam remoendo na nossa cabeça, né? Que você não faz, mas você fica com o assunto. Você não solta o assunto. O assunto fica com você. Enquanto você, aí você fica, não, mas eu faço. Ah, isso aí eu vou fazer terça, quarta. E quando você já mata o assunto, ele some, né? parece que abre caminho para outras coisas. Exatamente. A mente, ela tem que, isso que eu digo, esses problemas, assim, mais operacionais, quando você resolve rápido, você deixa mais espaço para o criativo. O criativo agradece. Então, você não pode ficar enrolando muito. é pau-puf, pau-puf, pau-puf. Porque tudo isso é besteira. Ah, tem que pagar aluguel, tem que fazer o exame de sangue, tem que deixar a roupa... Cara, psh, 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 resolve, 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 resolve. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que tem me feito muito bem, né? Que a gente conversou, o negócio de arrumar cama, etc. Essa história da... que hoje eu estou chamando de... No início começou com jogue uma coisa fora hoje. mas aí isso cresceu. Né? Então, assim, é... Dá uma arrumada. Dá uma parada aí para pensar no que que está na tua casa, no teu ambiente ruim. Então, cara, a coisa está funcionando tão bem que a vizinha aqui, eu comentei com ela o negócio dos top para cá, top para lá, quebrou o negócio dela, aquele negócio de botar luz, de fazer filmagem no celular, e ela falou, pô, será que você não consegue consertar, não? Eu falei... Me dá que eu quero ver. Aí fiz, olhei, não sei do quê, blá, 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 peguei um alicate, puf, resolvi, consertei para ela. Mas consertei rápido. Consertei rápido. Virou um top do dia, porque foi uma coisa que eu fiz, né? É de... Para o outro. E foi uma coisa que eu fiz, assim... Eu fiquei olhando, pensando, pensando, ah, vou resolver. Aí resolvi. Então, cara, é... A gente se sentir, e eu acho que a coisa importante nesse processo é o seguinte, é você sentir que a sua vida está em fluxo. Que a sua vida está andando. Eu acho que a depressão vem... O estado de depressão ou o estado de tédio que a pessoa sente de vazio é quando a pessoa sente que a vida está parada. Que a coisa não anda. Sabe? Aí a motivação cai. A pessoa fala... Ah, tudo bem. Vou tomar café, vou almoçar, vou jantar, e agora amanhã vou acordar, vou tomar café. Agora está na hora do almoço, agora está na hora da janta, agora está na hora de dormir. E o cara vira um passarinho. O cara vira um passarinho. Qual é a diferença do sápio? O sápio pode dar um significado diferente. O passarinho não tem preocupação, fica ali cantando, pula para um lado, pula para o outro, vai no instinto, não sei do que, não tem. E essa coisa de hoje que eu achei bem legal do Franklin, essa ideia de que só o ser humano se suicida, eu achei isso maravilhoso. Ou seja, se você não tem significado, o risco de você dizer não quero mais ficar aqui é grande. E você tem essa decisão, você tem a consciência para decidir isso. Então, na verdade, você não está se suicidando. E aí ele pergunta, logo no início da terapia, por que você não se suicida? Imagina, logo no primeiro papo da terapia. Por que você não se suicida? Aí o cara fala, não, mas espera aí, eu tenho minha família, então a tua família é importante. E você está lidando bem com ela, você está apostando nisso. E aí a conversa rola. você está pensando em se suicidar. Isso vai fazer com o cara que ele estava querendo pedir demissão de um prêmio. Aquele cara que a gente conversou. É, um dos caras que eu conversei, ele falou assim, já pedi demissão, você pensou, o que você vai fazer? Sei lá. E a tua família? Como você pensou? Puxa, nem pensei direito nisso. Falei, cara, não tem emprego assim fácil não. Aí, foi um parto, ainda fui conversar com o diretor lá para reverter e tal, mas reverteu, o cara está lá, está trabalhando bem para caramba. É, eu acho que é isso, por exemplo, esse amigo meu, ele tem a mente, é quase como se fosse o seguinte, a casa dele bagunçada é igual, me chocou muito, e eu fiquei pensando, o que significava aquilo? Mas eu diria que é igual uma pessoa que entra na quadra de basquete que há muito tempo ele não treina e ele não consegue acertar nenhuma cesta. Por quê? Porque ele não está musculando a perna, não está musculando o braço, ele não treina. Então a mente primária, a mente secundária, ela precisa ser musculada, cara. E ela não é musculada apenas na hora que eu escrevo o artigo. Isso aí era o Nepô antes de vir para Terezópolis. O Nepô que veio para Terezópolis, ele é muito mais completo, porque ele cuida da casa, ele cuida dos remédios, ele cuida da roupa, ele cuida das compras, ele cuida da alimentação, de tudo. Eu cuido de tudo. Ninguém faz nada. Claro que eu agora estou terceirizando as cavernas do dragão, a aposentadoria eu terceirizei, tem a minha advogada ajudando, tem agora a faxineira, tem a menina que lava a roupa, eu terceirizei. Mas eu terceirizei de uma forma operacionalmente muito bem feita, entendeu? a menina quando ela vem, está tudo bem organizado, ela vem no sábado, eu não estou aqui para limpar, a menina também da lavagem de roupa também, tem que ter toda uma organização para entregar a roupa para ela. Então não é assim, terceirize e joga lá e ela resolve, não. Você tem que se preparar para resolver essas coisas. Você chamou isso você chamou isso lá atrás quando você mudou para aí que você falou você falava que estou indo a psicóloga você falou assim era um processo de adultização você falou alguma coisa assim? Foi, foi isso. E ele gostou e adotou. É, adotou. Isso é um processo de adultização, não era adulto. A Zé falou lá, sei lá que Zé, que trazia o café para você. É uma discussão que você contou lá atrás faz tempo já. Foi isso aí. Então assim, eu era muito meninão, cara. Eu era ainda muito meninão. E vou café, Zé. Eu era muito... A minha relação, né? O casamento, ele era muito relação àquele casamento que a mulher assume uma série de funções operacionais e você fica... Tem uma história, sabe de quem? A história de um desses historiadores, se eu não me engano, aquele Buarque de Holanda, que era o pai de Chico Buarque. Sim. ele ficava no escritório dele e não fazia nada. Só ficava lá trabalhando e nada, zero, zero. E eu vejo o quanto é importante para o trabalho o que eu faço em casa. A metodologia da leitura é alterada todo o tempo, a metodologia da escola, as coisas que a gente vai fazendo, porque tudo vai reverberar. É, porque você vai mudando a tua relação com as coisas, sem dúvida, porque o que o outro para fazer é até confortável, mas você acaba virando um milhão mesmo. Não toma conta das suas coisas. E acho legal esse processo que eu acabei de falar. primeiro você entende, você faz, tal, tal, tal. Depois você terceiriza, aí você vê o que você vai terceirizar, o que você não vai terceirizar. As coisas que estão tirando muito tempo, que estão pegando o teu, talvez, tirando o teu tempo de criação, tal, 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 talvez você tenha que dar uma terceirizada neles. Como lavar roupa, por exemplo. Mas você já fez, você já lavou, você já viu como é, você sabe a dificuldade, você sabe como arrumar para aquela mulher que você está passando e elas te entregam prontinha, para o piso, arrumadinha, mas hoje você falou que você precisa arrumar tudo para passar para elas. É uma coisa que, o aprendizado que você teve sobre o assunto. É, e a faxina, por exemplo, eu curti muito fazer a faxina, contratei uma menina até para me ensinar aqui os produtos que eu tinha que usar. Então, eu, eu curti, mas o que eu percebi é que o tempo que eu me dedicava à faxina não era uma uma coisa que eu entrava em fluxo. E a capacidade que essa menina tem quando ela vem aqui de limpar as coisas, de deixar a casa limpa, eu não tenho. Entendeu? É, é profissional da coisa. E aí, aí eu falei, não, cara, eu nunca vou chegar nesse estágio e não quero me esforçar nisso, aquela coisa, eu não vou, eu não quero ser excelente em tudo. Então, não, não quero, eu prefiro, eu prefiro desenhar, eu prefiro pintar, prefiro tocar flauta, prefiro fazer poema, e, porque tem muita outra coisa, Wagner, eu não saio do hortifruti, porque a minha alimentação, eu tenho ali batata, tomate, alface, cebola, pepino, couve-flor, ovo cozido, fora todas as frutas. Cara, toda hora está acabando, eu tenho que comprar, entendeu? Todo dia eu estou no hortifruti, vai bosta de frutti, volta bosta de frutti, vai no mercado, volta no mercado. Cara, é muita coisa. Eu preparo a comida toda. Então, cara, ainda vou fazer faxina? Ainda vou fazer lavagem de roupa? Aí não. Entendeu? Eu acho que a comida é um terceirizo. Não estou indo para o restaurante comer, porque eu faço a comida, faço tudo igual, de um jeito que eu consegui, muito prático, muito operacional, mas, então, isso não. Mas o resto, sim. É isso, é legal, é legal, é legal que isso aguça a nossa criatividade e a nossa novação também, né? Porque, você vai fazendo isso e vai levando o teu cérebro, a tua mente, a pensar em mudar, em fazer coisa nova, e você vai aumentando o teu poder, o teu, o teu, eu não sei se é poder a palavra, mas você vai aumentando o seu óbito de criar, de criar e de inovar, né? E você começa a perceber o que você está criando e o que você está inovando. Isso é legal, bacana, irmã? Eu, por exemplo, pode parecer besteira, mas eu fiz um projeto geladeira. uma das coisas que eu decidi, a salada, eu faço a salada, depois, né? Em várias tentativas, eu faço a salada para o almoço e para a janta, na mesma, no mesmo tampoé. Só lavo uma vez de tampoé, não uso prato. Eu como no tampoé. Aí, para facilitar. Aí eu botei, fiz um projeto de geladeira, fui no Amigão, que é uma loja americana daqui, parecida com essa. Aí comprei os tampoés todos e coloquei todos no mesmo lugar na geladeira. Eu sei exatamente onde está cada um. Aí eu abro a geladeira, pego um, boto no tampoé, pego outro, boto, 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 preparo. Então, o que demorava às vezes 15, 20 minutos, hoje em 5 minutos eu preparo toda a minha salada. Aí boto o frango não é frio. Cara, a minha comida é muito rápida de fazer. Entendeu? Aí corto o abacaxi ou corto a melancia e já rapidinho faço. Cara, é muito bom. E é uma comida muito saudável. A minha comida durante a semana é muito saudável. E isso vai repercutir mais na frente, porque eu já estou comendo. Eu agora vou completar em janeiro um ano que eu estou comendo só a salada praticamente. Está dentro de um projeto sim, né? É, agora entrou no projeto sim. Coisa que eu nunca imaginei. Eu imaginava assim, não, vou viver, sei lá. Hoje foi uma coisa engraçada, para a gente ir fechando. Hoje eu cheguei para o Vaguinho. Vaguinho é o cara do açougue. E estava fumando. Foi o primeiro? O Vaguinho é o que está expulgado. É, você lembra dele. Aí... É, não é meu? Meu chandá, né? É. Aí, e estava fumando. Eu falei, Vaguinho, posso perguntar um negócio? Pode, claro. Ele não tinha entrado ainda na loja, não tinha aberto. Ele fica ali do lado de fora. Aí eu falei assim, quantos anos você quer viver? Perguntei para ele. Ele estranhou, nunca pensei nisso. aí eu falei assim, quanto tempo você fuma? 15 anos. Quantos anos têm teus filhos? Ah, um tem 10, o outro tem 14, uma coisa assim. Projeta isso aí para frente. Quanto que esse cigarro pode tirar anos de vida que pode significar que de repente você não conheça teus netos, por exemplo. porque se teu filho tem 10 anos e se ele tiver aí uma média que todo mundo está tendo filho com 35, é daqui a 25 anos. Daqui a 25 anos você acha que fumando, vale, tu vai chegar lá bem? Vai conseguir chegar? E ele levou um susto assim e eu vi que não tinha nada a ver levar esse papo, né? E eu não vou levar mais esse tipo de papo. Ele levou assim e ficou meio assim, né? Estou me metendo na vida dele, né? Mas o que eu achei interessante é que eu não pensava nisso e ele não pensa nisso. O normal é não pensar isso. É, a gente acha que não vai morrer. É, e não faz projeto, né? Então, o cara fala assim, cara... Afinitude, né? Você vai chegar no ano, você vai chegar no fim, né? Aí você vê, o cara está fumando, aí ele fala assim, qual é o preço que isso tem, cara? Né? Eu estava comendo mal pra caramba, qual é o preço que isso tem? Eu não estava me exercitando, qual é o preço que isso tem? Né? os exames, tenho cuidado, meu irmão é muito cuidadoso no negócio de exame, ele tem me ajudado, me ensinado aí bastante coisa. E eu agora estou me dedicando mais a isso. Eu não era muito preocupado, agora estou me preocupando mais. Então, é... é óbvio que isso aí não pode virar uma paranoia, né? Eu acho que tem o projeto longevidade saudável e o projeto longevidade tóxico. O saudável é você fazer tudo que você pode fazer, obviamente não se privar de algumas coisas, não, não vou mais beber cerveja, porque, não, beber uma cerveja no final de semana, né? E fazer alguma coisa diferente, sabe? Agora, isso até faz bem, né? E... Mas isso é uma puta novidade aí, recente. Hoje eu fui ao médico e você que falei que o meu médico eu tomo cálice de vinho todo dia, toda noite. Aí ele falou, você tirou baseado em quê? Com a minha família portuguesa. Todas as minhas avóis, meus avóis, eu tomava vinho toda noite. Eles viveram mais de 90 anos, todos. não é fazer mal, né? Não. Bom, é isso aí. Não uma garrafa de vinho. É, não, eu, 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 eu aqui estou esse fim de semana também, mas eu deixo para o fim de semana. Aí no fim de semana, a partir de amanhã, eu já começo a fazer algumas concessões em termos de comida e nada demais também, mas, por exemplo, no fim de semana eu comia macarrão. Antigamente, eu comia arroz todo dia. Hoje em dia, eu só como arroz se tiver no fim de semana. Não como arroz todo dia. E, bom, é isso, doutor Wagner. A live, então, tem o aprendizado de que a gente não aveste... A live foi uma... Na verdade, a gente transformou a live numa... Uma mentoria. Numa mentoria, mas tudo bem. Fazemos duas mentorias essa semana. Maravilha. Sempre... Não, com outro tipo de conversa, lógico, mas é muito bom. Pena que só estamos nós dois, sempre é bom ter todas as pessoas. É, não, mas foi bom, foi bom conversar, porque o que acontece às vezes é que... Mesmo com o Fernando, o Fernando ele acompanha a escola, mas não acompanha tanto, assim. Então, tem aquele grupo que está acompanhando mais de perto, né? Então, sempre é bom sentar e conversar, eu converso muito contigo, com o Fábio, com o David, né? Principalmente, e aí a gente vai colocando a conversa fora e vai pensando e vai tendo insights. Bom... Eu gostaria de conhecê-los melhor também, então vamos ver, vamos ver na próxima, é o que você falou, talvez uma véspera de feriado não é uma boa... Não, isso aí já é um aprendizado, que a gente está ganhando aí, e... é... E a gente agora vai fazer. Agora vamos fechar, estamos praticamente fechando... Estamos fechando... Um mês. Um mês, é. E fechando a décima, primeira, estamos indo para a décima segunda, a escola, final do ano, faz sete anos. Sete anos. Eu entrei... Eu entrei no sexto. Sexto. É, e está dando uma guinada, A escola deu uma guinada agora com esse negócio de inovação pessoal, já teve uma galera que foi embora, tem uma galera que eu acho que agora tende a não continuar, e está chegando uma outra galera. É outro perfil de aluno. É engraçado isso. É um outro perfil de aluno. E... E também, como está na coisa da produção do livro, a minha preocupação hoje maior é... Eu estou... porque a imersão, por exemplo, a imersão passada, o livro estava pronto, eu estava esperando a editora, então, estava começando a trabalhar com inovação pessoal. Agora não, a gente está no meio do... Então, eu quero me dedicar a isso. Depois que o livro estiver pronto, aí já é outra etapa. Botar para rodar, fazer... divulgar o livro, aí já é outra etapa, não é mais do jeito que está a coisa. Bom, é isso aí, meu jovem. Depô, valeu. Um abraço. Um bom feriado para você. Agora você vai agora se tem livro. É isso aí. Tá bom. Valeu, querido. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.